Bom dia a BALLIES BASICS Jovem para BALLIES BASICS Bem-vindo ao Baldy Basics de educação e aprender é eu t James sim, eu estou jogando balde basics eu tô indo agora que eu vou me ferrar Oh, hi! Welcome to my schoolhouse! Now it's time for everybody's favorite subject, math! Answer the three questions, good one! Problem two, six plus seven equals... Treze! Haha, you got it! Problem three, six minus two equals... Mas deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de indicações, para saber sobre todos nós, galera! Então, passa no canal do Vulto, passa no canal do Mariano, e bora para o vídeo! Hum, quanto é? Seis menos dois? Ten, seis, zero... Hum... 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 Quatro, quatro, três... Got one! You did great! Out here to get your prize! A shiny corner! Just click on it with the left mouse button to pick it up! There it is! Now it's time for everybody's favorite subject, math! Answer the three questions correctly, then you might get something special! Just type the... Great! Jump! That's right! Problem two! Five! Good one! Problem three! More... Time? Equals? Corre, corre, só corre da casa Corre da casa, corre da casa Deixo caindo só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Hum, porto com a estamina se acabou Abre a porta Aê, peguei o caderno, 5 menos 5, 0 7 mais 8 Mundo, mundo, só que aqui galera E eu estou sem internet Sim, sem a maravilhosa internet, ó Ó, ó, internet aqui, ó Ó, Wi-Fi, velho, tá sem internet Essa luz maldita acabou 7 mais 8, deixa eu colocar Será que seja a 15, velho Isso aqui eu não consigo acertar, sério Ó, o Vitor falou que isso aqui é a 4 ou a 64, mano Não, essa menina ainda tá Cadê? Cadê? Cadê o bojo? Olha que isso Olha que isso Olha que isso Olha que isso Mano, que susto que eu levei Isso era mais um Ah, não Deixa eu pensar aqui 4 mais 4 mais 7 é Vamos aqui, ó Marlboro 1 Isso aqui Vou colocar isso aqui, ó 2.020 Não, não é 2 minutos, não Eu tenho que pular a corda, não Eu tenho que pular a corda, não Eu tenho que pular a boca, pô Eu tenho que pular a boca Eu tenho que pular a minha última cadela Eu tenho que pular a minha soda Vou pegar uma soda Não, 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 não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Não me culpe Não, não me culpe É, não, não, não Eu não sou bom É agora com o céu O que você está fazendo? Oh oh, ele abriu a porta 2.000 mais 0 Hum, quer saber? Eu erra tudo, quer saber Mano, o bicho tá bravo I don't wanna play with no one Looks like I don't wanna play with no one Carro, sabe de detenção ou não? I don't wanna play with no one Que pressão miau I don't wanna play with no one I don't wanna play with no one I don't wanna play with no one Falta um caderno e eu sei onde tá I don't wanna play with no one I don't wanna play with no one Eu vou usar a bicho Eu tô com muito medo 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 Se tem Bom, galera, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês gostassem do vídeo Se você gostassem do vídeo Se você gostassem do vídeo Se você gostassem do vídeo Se vocês quiserem mais uma parte Uma parte 2 aqui Só falarem nos comentários, tá bom? Eu o grupo aqui Falou-se E até o próximo vídeo Deus ame vocês E a mim também e todo mundo esplaneta. Tchau!